O site jojiquixabeira.com vai falar com o Cristiano Ele que é motorista de uma carreta que tombou aqui no contorno que dá acesso a Bonfim Cristiano, você poderia nos contar como foi que aconteceu o acidente? Bom, no final da tarde estava vindo sentido Juazeiro E ao pegar a rotatória aqui em Capim Grosso Perdi o controle do caminhão uma vez que a carga foi puxada para o meu lado direito Aí eu não consegui controlar Mas graças a Deus está tudo bem, estou com a minha saúde intacta, firme e forte para continuar a batalha Então os familiares de Cristiano que estão escutando a gente Podem saber que ele está aqui tranquilo, está são e salvo Aproveito também para desejar um feliz ano novo Que as pessoas possam prosperar e ter muita saúde e muita paz Você é de onde Cristiano? Salvador E vinha de? De Feira de Santana para o Maranhão Vinha para o Maranhão E a carga é de que? É arame Arame farpado Arame farpado Ok Cristiano, obrigado Valeu, obrigado aí Tchau Como vocês podem ver, a carreta aqui tombou É como eu já falei várias vezes Esse traçado do contorno aqui de Bonfim É um traçado que vem ocorrendo muitos acidentes Este não é o primeiro acidente que acontece aqui Certo? Vocês podem ver Mais um caminhão tomba aqui no contorno de acesso a Senhor do Bonfim Eu acho que os órgãos competentes deveriam fazer um análise do traçado aqui desse contorno Para evitar que novos acidentes venham a acontecer Certo? Graças a Deus o motorista não teve nada Mas uma hora pode ser que estejamos aqui presenciando uma tragédia Vocês podem ver a situação que ficou a carreta Totalmente tombada aqui no contorno de acesso que vai a Senhor do Bonfim Jorge Quixabeira Diretamente aqui do contorno de acesso a Senhor do Bonfim em Capim Grosso Obrigado